PÍLULAS DE SABEDORIA Atenção aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Djalma Santos e eu queria falar com vocês a respeito de um assunto muito importante, o suicídio. O suicídio é uma falta grave, gravíssima. É quando a pessoa se volta contra o próprio corpo, contra esse instrumento maravilhoso doado por Deus. Nós não temos esse direito. O certo é que o nosso corpo seja levado à sepultura pela morte natural. Esse é que é o certo. É a morte natural. A morte para o suicídio é um erro gravíssimo. E uma das maiores decepções do suicídio é quando ele acorda do outro lado e descobre que não matou nada, que ele continua vivo. E continua com todos os problemas que tinha antes. Não muda nada. Só muda para pior. Além de ser uma falta gravíssima, as reencarnações são dolorosas para os suicídios. É muito interessante nós aprendermos isso aqui. Para levarmos a nossa jornada até o final, seja ela dolorosa ou não, temos que cumprir com a nossa missão aqui na Terra. E o cumprimento dessa missão não passa pelo suicídio, passa pelo trabalho, pela luta do ser humano para vencer as suas deficiências morais. E chegar do outro lado da vida equilibrado. Isso é o nosso recado do programa Pílulas de Sabedoria. Pílulas de Sabedoria.